O que é bloco de concreto acústico? O bloco de concreto acústico é um componente da vedação, essa sim responsável por atender o desempenho. Esse bloco tem a característica de ser mais pesado e mais existente. Ele até tem um pigmento porque ele é exatamente igual em questão de dimensões, furos, do que o bloco comum. Então, esse pigmento de cor avermelhada é para diferenciar no momento da execução, como a gente vai ver algumas fotos. Nesse catálogo, está explicando a diferença do componente e da vedação. A vedação tem vários requisitos de desempenho de acordo com a norma que a gente já vai citar. Essa norma estabelece os requisitos, por exemplo, de acústica, que é uma das grandes preocupações da vedação como um todo. A norma de desempenho parte 4 apresenta essa tabela, que um dos principais itens é a acústica da parede de geminação, onde o bloco é o preponderante. E aí tem algumas fotos da execução dessa parede, com esse bloco de concreto com o atributo de ser mais resistente mais pesado, que vai ter, consequentemente, o melhor desempenho da vedação. Aqui estão os resultados impressionantes, tanto em laboratório, quanto em campo. Um bloco de largura 14, que é o mais utilizado, por exemplo, em alvenaria estrutural, chegou a tender até 100 revestimentos, já o nível mínimo, que é de 45 dB em campo, e com o revestimento tradicional do mercado, seja gesso ou revestimento de argamassa, chegou até 49 dB. Esse vídeo foi oferecido pela Glasser, e para saber mais, acesse o nosso canal no YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!